Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Fala no Grego. É um muito prazer ter você aqui. Estamos aí no primeiro mês do ano de 2021. Quero desejar um feliz ano novo para você. Desejo a você muita saúde, muita alegria, muitas realizações. E claro, desejo que você também tenha muito ânimo e muita sobriedade para enfrentar as dificuldades que certamente irão aparecer na nossa vida, na minha, na sua, nesse ano de 2021. Vamos comentar hoje sobre o governo do Marcelo Crivella. Um governo vergonhoso. Se encerrou dias atrás, mas claro, Marcelo Crivella nunca mais será o mesmo. A investigação do QG de propina segue a todo vapor. Promotores estão aí buscando rastros e mais rastros. É muito lamentável. Muitas pessoas ainda se enganavam com o Marcelo Crivella. Não estou aqui falando em uma voz já de condenação, de sentença, mas uma opinião própria. Muitos olhavam o Marcelo Crivella com aquele olhar pacato, aquela voz mansa. E achando que o Marcelo Crivella, embora fizesse parte do balaio do gato, fosse um gato diferente. As investigações do Ministério Público estão avançando e estão mostrando que Marcelo Crivella vendeu a sua própria alma a Satanás para poder chegar ao poder. Eu tenho uma notícia do portal UOL, vou deixar aqui na descrição o link, se você quiser ler. Diz assim, desembargadora cita provas abundantes contra Marcelo Crivella. Muitas pessoas ainda estão naquela esperança. Claro que seguidores da seita religiosa universal sempre estarão a defendê-lo. Independentemente do que aconteça, sempre dirão que é perseguição, que o diabo está perseguindo, que isso é calúnia. Embora os fiéis da instituição sejam ensinados assim, mas claro, são pessoas datadas de inteligência, e muitas delas irão começar a pensar se realmente não faz sentido tudo o que está a acontecer. A notícia diz assim. Em ofício de 11 páginas, encaminhada ao Superior Tribunal de Justiça, a desembargadora Rosa Helena Penha Macedo Guita alegou que há provas abundantes que colocam o prefeito afastado do Rio, Marcelo Crivella, do Partido Republicano, na condição de chefe da organização criminosa montada para desviar recursos públicos. Rosa Helena se manifestou sobre o caso após o presidente do STJ, Humberto Martins, cobrar explicações. Ao justificar a decisão de prender o prefeito, a desembargadora diz que o argumento de que a soltura de Crivella não colocaria em risco a ordem pública, é o mesmo que, abre aspas, querer fechar os olhos à realidade dos chamados crimes do colarinho branco, fecha aspas. Pois bem, essa afirmação da desembargadora, em que ela já teve acesso aos autos, leu, teve acesso a informações que certamente nós não tivemos ainda, é a prova, a afirmação dela é a prova que, claro, existem informações robustas de que Marcelo Crivella realmente tem culpa no cartório. Claro que fiéis da Universal sempre irão defender, por se tratar de um bispo, irão dizer que é perseguição política. O mais curioso de tudo isso é que você não vê nos textos bíblicos nenhum dos apóstolos sendo acusado de corrupção, de roubo e de má fé. Você vê eles, sim, sendo perseguidos por conta da fé que eles acreditavam ter em relação a um sistema político que se autodivinizava e, com isso, detinha o poder tanto do Estado como o poder da religião. Ficava muito difícil para os apóstolos poder disseminar a sua fé e, claro, isso custou a sua vida muito rápido. Já nos tempos modernos, essa mesma astúcia é usada pelos falsos profetas, que sempre levantam a ideia de que estão sendo perseguidos, mesmo quando há provas robustas de que realmente estão com culpa no cartório. Enfim, as investigações do Ministério Público estão a todo vapor. Espero muito que Marcelo Crivella seja condenado, pague multa, seja preso e também tenha os seus direitos políticos cassados por pelo menos oito anos. E, se isso chegar a acontecer, será uma confirmação muito forte no coração daqueles que ainda insistem em acreditar que Marcelo Crivella é inocente. Você entendeu? Ou eu estou falando grego?